O DJ Chavosu vai começar, pega a visão Vai se tá tranquila as nave toca, domingão nóis tá na bota E a lupa, 24k, corta para a praia e maroa Uma cerveja da hora, olha só como que não está Liga pra neném que elas brotam, a Júlia rosa e a rosa Que hoje a ousadia vai durar Já passei veneno nessa vida, tu fechando com os criados Meia quebrada tu me ri, oh meu Deus Olha por todos os lados, abençoando minha família Nunca deixe de voltar, nunca deixe de voltar Nunca deixe de voltar Ae, Chavos na produção, solta mais uma que é explosão Se tá tranquila as nave toca, domingão nóis tá na bota E a lupa, 24k, corta para a praia e maroa Uma cerveja da hora, olha só como que não está Liga pra neném que elas brotam, a Júlia rosa e a rosa Que hoje a ousadia vai durar Já passei veneno nessa vida, tu fechando com os criados Meia quebrada tu me ri, oh meu Deus Olha por todos os lados, abençoando minha família Nunca deixe de voltar, nunca deixe de voltar Nunca deixe de voltar Nunca deixe de voltar Nunca deixe de voltar O que é isso?